O Ronco do Fole Já saiu dançando O baile gaúcho lotado de gente Na porta da frente eu penduro meu bala Convido uma prenda de cabelos longos E sai abrindo rombo no meio da sala Convido uma prenda de cabelos longos E sai abrindo rombo no meio da sala Danço a noite inteira bem sapateadito Às vezes do olho os grito pra animar festança Dançar não me cansa, faz bem pra saúde Eu fiz o que pude ao lado da pinguancha Dançar não me cansa, faz bem pra saúde Eu fiz o que pude ao lado da pinguancha Termina o fandango, pois já é domingo Eu amunto no pingo e vou cortando o vento Cantando e pensando na linda donzela Porque eu trago ela no meu pensamento Cantando e pensando na linda donzela Porque eu trago ela no meu pensamento Cantando e pensando na linda donzela